Olá, tudo bem com vocês? Trouxe aqui mais uma caixinha pra vocês verem, tá bom? Essa aqui é a caixinha do Body Express Xereja e Avelã, que eu fiz, certo? É a caixinha e o Body Express, tá bom? Porque eu tenho bastante, irei fazer bastante caixinha dessas aqui só com Body Express agora pra final de ano pra fazer uma mega promoção pra poder sair, né, esses Body Express. Porque, como eu faço muita promoção do hidratante só por R$ 25,00, então vai ficando os Body Express. Então, agora eu vou botar eles pra fora também, agora ao final de ano, se Deus quiser. Se você gostar dessa caixinha, desse conteúdo, deixa o seu like, faz o seu comentário, tá bom? Deixa o teu joinha, que eu irei trazer o passo a passo pra vocês, se assim vocês se interessarem, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor pra todos.